doeu muito aí no outro dia eu saí sem rumo saí sem rumo no Brás vi escrito precisas de balconista lá na Baixada do Glicério lá na Liberdade em São Paulo aí a moça falou você já trabalhou como balconista? eu falei, estou disposta a aprender, eu preciso muito no outro dia eu já comecei a trabalhar e fui morar num beco conheci um velho, o velho me ajudou não sei, não sou aquele velho aí fui morar num beco o velho, vi uma mulher que era dona de uma pensão fui morar num beco e comecei a trabalhar ali no Brás isso aí? no Brás era o que? era no balconista numa lanchonete? era o que? balconista na lanchonete na padaria que servia almoço é isso mesmo, aí o que acontece? aí você trabalhava e dormia nesse beco aí que você encontrou pra dormir no caso sim, era um salão cheio de quarto uma pensão ah, era uma pensão era uma pensão sim, sim, pagava baratinho pagava aluguel, mandava um dinheirinho pra minhas filhas às vezes eu dobrava na padaria eu entrava, saia quatro horas da manhã lá entrava cinco e meia da manhã saia só meia noite aí chegava lá na pensão com os pés inchados de ficar de pé o dia inteiro, né? porque você tá no balcão dá uma colherada no prato de cois e esconde o prato embaixo do balcão pra atender cliente era loucura ali, sabe? mas eu tava tão pra lá que nem tava ligando com certeza na necessidade, né? faz qualquer coisa sim, aí eu saí da casa da minha irmã e fui morar ali aí você ficou quanto tempo aí nessa pensão, trampando? nessa pensão, olha que loucura, meu nessa pensão eu desanimei do dia que o cara me deu uma gravata no semáforo o cara me deu uma gravata por que essa gravata? porque ele queria me assaltar assaltar? assaltar e ninguém fez nada oito horas da noite ali na na estação do estação Dom Pedro II eu tava voltando do tatuapé do shopping, sabe? me deu uma gravata eu falei pra ele eu não tenho dinheiro me solta ninguém ligava porque o cara tava bem vestido achava que a gente era namorado quando o sinal abriu eu corri coloquei a chave no meio do dedo eu falei pra ele ó, tô com caniveste vou rasgar a sua barriga vem, mentira era a chave eu saí e corri eu cheguei em casa tremendo lá depois desse dia eu decidi que eu não queria ficar mais em São Paulo ali sozinha cara, meu sério, cara e aí? aí foi uma moça aleijadinha lá ela era do Rio Grande do Sul aleijada do corpinho assim mas a mente dela era normal assim fui cuidar dela aí fui pra Bahia várias cidades cuidando dela mas só que ela me enganou ela não me pagou peraí, mas essa moça você encontrou em que lugar? em que situação? na padaria na padaria quando eu fui atender ela ela era cliente aí você a conheceu ela precisava de cuidados aí você se conheceu precisava de babá pra cuidar dela sim aí eu sei ela morava onde, né? nesse momento ela tava onde? ela é a de Esteio daqui do Rio Grande do Sul ali perto de Porto Alegre Esteio na verdade ela tava em São Paulo por causa do clima era inverno aí ela foi pra lá aí eu larguei tudo pra viajar com ela não é ela ficou uma temporada em cada lugar por causa do problema de saúde dela ah, tá aí ela nesse momento que você a conheceu ela ia ela precisava ir pra pra outro lugar e e te chamou pra ir junto pra você cuidar dela sim porque ela só tinha um rapaz ela só tinha um rapaz que cuidava de dia precisava de outra babá pra cuidar a noite aí eu me aventurei larguei tudo, né? como eu tava sozinha eu peguei e fui e desse momento que você foi vocês foram pra onde? a gente foi pra Minas Gerais de Minas Gerais foram pra Salvador pra Bahia mas o que? ela alugava lugar pra morar? como que era o esquema dessa mulher? o Xand dividia uma rifa saia com ela na cadeira de roda empurrando vender uma rifa 10 reais cada rifa que era um sorteio pela caixa e a noite aí a gente juntava todo esse dinheiro pra comer e pagar o hotel e a noite eu cuidava dela dava comida na boca dava banho nela virava ela na cama limpava a barba da boca dela só pela comida não, então vocês foram pra Minas Gerais vocês duas eram vocês duas ou vocês três? três vocês três foram pra Minas Gerais com ela sim depois pra Bahia que você falou e depois? depois da Bahia voltamos pra casa dela que nós fomos para Arresteio na casa da mãe dela Rio Grande do Sul sim, foi aí que eu vim pro Rio Grande do Sul gostei mas descobri na verdade que ela mentiu que ela só recebia uma pensãozinha um salário mínimo e ela não ia pagar dois mil e quinhentos como ela havia prometido a mãe dela falou você foi enganada aí eu falei pronto agora minha casa caiu só quebrava a cara na vida inclusive nessa época eu tinha um namorado no Rio Grande do Sul a coisa mais linda um gaúcho lindo do olho azul que ele descobri que ele tava comigo e com a outra então foi tudo no mesmo tempo eu falei puxa, nada dá certo pra mim não é possível peraí a história é tão boa que o Taqueda aqui o Dremont falou assim eita foi uma vida sofrida hein Cris ah sim Taqueda realmente calma mas ó o detalhe eu fiz questão de ouvir aqui a história da Cris que eu já sabia mais ou menos da história dela que eu acompanhava ela é o seguinte é que a Cris ela tem toda essa essa vida que é coisa de roteiro de filme e ela tem esse sorriso no rosto essa alegria que não sei que é impressionante cara que essa menina ela tá falando isso aqui sorrindo não é pra qualquer um falar umas coisas dessa sorrindo cara é justamente é aí que mora o Tchan da Parada ela tem essa vida que foi e ela foi um sorriso no rosto vamos continuar aqui o esquema então olha lá o Luciano falou a casa caiu porque a contratante era 171 é isso aí não tinha nada pra me pagar mas ela não te pagou nada então Cris não pagou nada aí lembra daquele velho que arrumou a pensão pra mim lá em São Paulo o velho o velho rico me chamou pra ir pro apartamento dele lá em São Paulo no Brás o velho casa na praia ganha bem carro tudo na vida mas ele me chamou achei que eu fosse como amiga o que que aconteceu fui pro apartamento dele não tinha pra onde tava na rua mas peraí mas peraí peraí mas peraí calma aí eu tô tentando montar eu tô tentando montar aqui o quebra-cabeça você foi pra Minas Gerais pra Bahia com essa com essa com essa com essa com essa com essa depois foi pro Rio Grande do Sul e que momento o velho te chamou carro aí o momento que eu descobri que eu não ia receber nada e eu tava na casa da mãe dela com ela sem dinheiro comendo ali o que que eu ia fazer da vida eu ia ter que dar um jeito na situação sem esteio aqui no Rio Grande do Sul aí você voltou pra São Paulo como é que é o esquema? o velho mandou dinheiro pra mim na minha conta dinheiro na passagem me buscou lá na rodoviária e eu fui fui lá pro apartamento dele esse velho esse velho velho mas é velho esperto velho cheio de botox na cara mas aí era cheio da grana né eu vi uma menina era mas eu tinha uma raiva tão grande dele que você não tem ideia ele colocava o café da manhã pra mim na xícara e mexia pra mim eu tinha uma raiva dele não sei eu tinha uma raiva tão grande ele queria casar comigo e eu tinha raiva dele e eu só chorava no quarto eu só chorava porque eu não queria ficar ali ele queria casar mas ele odiava a criança aí eu não quis sabe caramba meu e o velho era montado na jaca sim mas daí o que que aconteceu a gente morava no oitavo andar ele era bem caprichoso tudo limpo sabe tudo caprichoso mas eu não gostava dele ele falou que ia deixar tudo pra mim que ia me levar até pros Estados Unidos que quando ele morresse tudo ia ficar pra mim eu pensei mas eu não te amo eu falei pra ele o dinheiro não faz isso na cidade então aí eu subi na janela pra pular lá pra baixo pra acabar com tudo quando eu fiquei de pé na janela era um janelão do meu quarto sabe ele tava no quarto dele não andava pela bicicleta porque o velho desgraçado tinha uma saúde de ferro não tinha nem problema no coração eu que ia morrer de depressão ele não eu subi na janela e eu pensei agora aí eu fechei o olho assim quando eu fechei o olho pra soltar a mão pra pular lá embaixo e eu passando uma mulher com menininha dado a mão lá embaixo sabe o que que eu pensei nessa hora eu pensei das minhas filhas eu pensei se eu fazer isso eu vou estar sendo igual isso com as minhas filhas o que que ela vai pensar de mim né então eu pensei nela aí eu desci da janela eu pensei não não vou fazer isso não mas sabe eu não jogo essas pessoas porque sabe tem momento que você quer acabar você não quer acabar com a vida você quer tomar com o sofrimento né aí o velho me jogou na rua aí lá vai eu de novo pra rua mas me diz uma coisa aí Mira mas esse velho que você tá falando aí ele não tinha família ele não tinha com tanta grana o cara não tinha família tinha mulher não tinha nada como é que o negócio não ele nunca teve filho ele deixou a mulher dele bem a ex-mulher com apartamento com carro tudo ele não tinha filho porque ele odiava crianças ele só queria casar só pra viver ali uma vida e me controlar só isso que ele queria eu fui trabalhar não ia trabalhar na pizzaria em frente do prédio ele não deixou ele mentiu falou que eles falaram que não tinha vagas na verdade ele fez eu perder a vaga de serviço então ele queria me controlar aí ele queria uma mulher que ficasse ali só pro bem estar dele no caso né é só pro bem estar dele só pra isso é ué é como eu me neguei ele me jogou na rua aí mais uma vez a Cris foi pra rua aí o que que aconteceu um gaúcho daqui do Rio Grande do Sul que era meu ex-amigo lá da pensão onde eu tinha morado foi lá e me pegou e me levou e me pagou um mês adiantado no apartamento pra depois ele me cobrar né também mas me cobrar sim me xingando acabando comigo eu falei pra ele não mas não vai te fazer falta não eu pago pra você ficou com dó de mim porque eu com a minha mala rosa lá na rua eu falei puta merda o que que eu tenho na vida que eu só tenho azar pelo amor de Deus eu pensei eu não posso voltar eu não tenho pra onde ir nem pra onde voltar eu não tenho pra onde ir eu não tenho pra onde ir eu não tenho a boca eu não tenho pra onde ir